E aí, Gusta, cê viu que foi ela que pediu, né? Cê é louca, esse jeitinho que ela pediu me deixou como? É, Lucas, elas já tão até pedindo em outra língua, se liga só Ela mexeu com meu coração, com meu sentimento Ela mexeu com meu coração, com meu sentimento E quando ela falar baixinho, eu juro que eu não aguento Quando ela falar baixinho, eu juro que eu não aguento Empurra o melo completo Já que tu pediu, tu toma, desse jeito eu não aguento Senta e faz o movimento, o que que mostra o seu talento? Senta e faz o movimento, o que que mostra o seu talento? Senta e faz o movimento, o que que mostra o seu talento? Senta e faz o movimento, o que que mostra o seu talento? Olha a delicinha passando E o bombom jogando, olha a delicinha passando E o bombom jogando, vai Bum, 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 Ela mexeu com meu coração, com meu sentimento Ela mexeu com meu coração, com meu sentimento E quando ela falar baixinho, eu juro que eu não aguento Quando ela falar baixinho, eu juro que eu não aguento Empurra o melo completo Já que tu pediu, tu toma, desse jeito eu não aguento Senta e faz o movimento, o que mostra o seu talento? Porque a Fernanda mexeu com meu sentimento A Letícia mexeu com meu sentimento Ela senta, ela faz o movimento Ela aqui que ela mostra o teu talento Ela senta, ela faz o movimento Ela aqui que ela mostra o teu talento Ela senta, ela faz um movimento Ela aqui que ela mostra o teu talento Olha a delicinha passando Meu bombom jogando Olha a delicinha passando Meu bombom jogando Vai com bombom girando Vai com bombom Div Betsa O movimento Olha o movimento que ela tá fazendo